Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no Diário Plano em Alta. Hoje eu estou com esse meu querido amigo Rudá dos Reis, também conhecido aí na Deep Web como Rubens Dávila, né Rudá? Conhecido no cartório de Votuporanga como Rubens Dávila. Só que, pô galera, Rudá brotou aqui no canal, vocês já sabem que a gente vai falar de Magic competitivo, Magic em alto nível, porque nesse final de semana rolou aí o... Pera aí, deixa eu ver se eu tô falando certo, né? É o New Capena Championship, é isso? Professores americanos garantem que é. Então, esse New Capena Championship, em tese, ele era pra ser meio que o Pro Tour, é isso? Enquanto o Pro Tour volta? É o equivalente ao Pro Tour. É o equivalente ao Pro Tour, mas é... Daqui pra frente, assim, mais pra próximo do final do ano, pra frente, a Wizard já anunciou que os Pro Tours vão voltar, não é isso? E aí a gente vai ter dois, né? Vai ter tipo o Pro Tour físico e o Pro Tour digital, é isso? Mais ou menos isso, né? A gente realmente vai ter a volta do Pro Tour físico e com o nome Pro Tour mesmo, a gente volta pra essa marca de sucesso chamada Pro Tour, depois de várias tentativas. A Wizards rodou, rodou, rodou e voltou pro ex. Ela ficou tipo, sei lá, de 96 até uns 20 anos pelo menos. Descobriu que esse mundo de Tinder e Grindr não dá muito certo, não. E aí vai ter um evento especial do Arena, mas não é necessariamente um Pro Tour, né? Um evento especial do Arena, vai ser o Arena Championship, que daí vai ser um evento especial. A gente pode comparar um pouco o Pro Tour, só que o número de jogadores é bem menor, né? 32 jogadores. O Pro Tour, nessa era digital, ele teve, acho que no máximo, 250 jogadores e no físico, no máximo, 400 jogadores. Vamos ver como é que vão ficar esses números pra quando o Pro Tour voltar, mas 32 com certeza é um número muito menor. Perfeito, é isso. Vamos falar agora sobre esse New Capena Championship, que foi um torneio que ele deu um pouquinho o que falar, né? Só pra vocês entenderem, tá, pessoal? A gente vai fazer primeiro essa resenha aqui sobre como que foi o torneio de final de semana. Depois a gente vai trazer pra vocês aí a grande final entre o John Merkel e o Simon Nielsen. Então a gente vai narrar aqui, vai trazer pra vocês aí que não acompanham essa final. E aí a gente poder trazer com os comentários também em português, que eu acho que é bastante legal, nessa nova proposta. Vou até aproveitar agora que eu tô falando isso, fazendo essa introdução. Se vocês gostarem dessa proposta, acharem que é legal, nós produtores de conteúdo aqui brasileiros, trazermos pra vocês esses conteúdos mais profissionais, competitivos, de torneios da Wizards oficiais em português, pô, deixa nos comentários que eu acho que quanto mais pessoas deram feedback legal, quiserem ver esse tipo de conteúdo mais, a gente se anima pra trazer pra vocês. Mas vamos lá. O Nilka Pena Championship foi aí esse último final de semana, né, sexta, sábado e domingo, né. E aí a gente teve na sexta ali o primeiro dia, aí a gente teve um corte pro segundo dia, é isso? Isso, isso. A gente tem sete rodadas no primeiro dia. Jogadores que tiverem quatro vitórias ou mais passam pro segundo dia, né. Os que não fizerem, vêm assistir com a gente. E aí no segundo dia a gente tem o famoso corte pro top 8, que é o terceiro dia, né. É quase isso, né. A gente tem um corte, mas o que acontece, jogadores que tiverem 12 vitórias ou mais, automaticamente já se classificam. Desculpa, 13 vitórias. Eles já automaticamente se classificam. Então o cara abriu 13-0 nas 15 rodadas, as próximas duas ele nem joga. Caraca. E aí, tipo, depois disso, os jogadores remanescentes, né, completam até fechar 8. Hum, legal. Tanto que o Jim Davis fez 13-0 e depois classificou, e depois ficou esperando só as outras rodadas pra ele jogar, né. Ele pôde ir de base um pouquinho mais cedo, esperando pelo top 8. Ele foi o único que fez o 13-0? Foi. Pô, mandou bem, Jim Davis também é... Sim, depois ele perdeu e não classificou pro Mundial. Tururu. Caraca, que tristeza. Olha... A vida, meu amigo, a vida é... É assim, você tem que pensar que quando você... A vida é uma montanha. Aham. Você sobe até o topo. Aham. E depois do topo, a única escolha é descer. E quando você desce, você capota e vai, assim, rolando ladeira abaixo até uma lixeira, que é a sua vida. Perfeito. Olha, com essa alusão maravilhosa, com esse... Isso é, craque Daniel. É isso, com esse desenho maravilhoso, né. O importante é você, quando tiver descendo a montanha, também não virar avalanche, né, pra sair levando os outros. Porque tem pessoas que fazem isso também, né. Se você desce... Normalmente é. Se você desce a montanha sozinha e cai na sua lixeira, que é a sua vida, tá tudo bem. O problema é quando você desce igual a avalanche e sai levando os outros. Mas, assim, só pra galera entender, né. Os formatos que foram jogados nesse final de semana foram o Standard e o Histórico, é isso? Correto. Teve sete rodadas de Standard e oito rodadas de Histórico, né. No primeiro dia, são três de Standard e quatro de Histórico. No segundo dia, quatro de Standard e quatro de Histórico, novamente, nessa sequência. E aí, o Top 8 foi só Standard. Agora, uma dúvida, né. Recentemente, a Wizards lançou dois formatos aí, né. O Alchemy, que não é tão recente, mas é um dos mais novos. E agora, o Explorer, que visa emular um pouco do Pioneer, né. Que, inclusive, tá começando a ficar cada vez mais em alta, né, no físico. Você sabe me dizer se houve alguma questão pra essa escolha específica de Histórico pra esse torneio? Ou, assim, na minha visão, talvez fazia mais sentido trazer um formato mais novo pra, enfim, né. Você tem alguma opinião sobre isso? Ou existe alguma decisão mais concreta por trás da escolha do formato? Então, normalmente, a Wizards usa, né, o Pro Tour, né, o Championship, pra hypar um novo formato. É muito comum isso. Tanto que a gente viu isso com o Alchemy no começo do ano, né. Sim. O Alchemy esteve num Championship por causa disso. E é uma estratégia, gente, super comum da Wizards. Quando o Modern foi lançado, oficialmente, em 2011, né. Ele ficou um tempo em laboratório, basicamente, no Magic Online. E aí, ele foi lançado em 2011, no Pro Tour Philadelphia. O Pro Tour aconteceu justamente pra, meio que, apresentar esse formato pras pessoas. Fora que, quando você coloca os jogadores profissionais jogando um formato, a tendência é que você descubra o que é muito quebrado. Porque eles são muito bons, né, normalmente descobrindo os melhores decks. E aí, depois, você pode falar sobre Bans, tal, e etc. Então, realmente, pelo histórico normal, a gente esperaria que o Explorer fosse lançado. No entanto, o Explorer, ele é meio que um... Já que a gente já fez uma analogia, né, da Wizards e seus relacionamentos. O Explorer é aquela pessoa que você sai quando tá tentando esquecer outra. O outro é o Piner. Entendi. Então, na verdade, vai ter um evento já. O Explorer, ele vai mudar bastante ainda. Porque terão... Eles já falaram, né, que terão edições pra adicionar cartas, etc. Pra aproximar ele do Piner. Traga os Eldrazi, malditos. Traga os Eldrazi. É. Cada um tem seu gosto. Não cabe a mim julgar. Obrigado. Mas, em tese, o Pro Tour do Explorer vai ser o Pro Tour Pioneer, né, que deve acontecer no final do ano. Então, ele já estaria contemplado ali. Mas, lembrando que, por exemplo, o qualifier da próxima semana, né, do que a gente tá gravando, ainda é selado. Mas, o do mês seguinte, em junho, o qualifier do Arena, ficando, inclusive, pro Arena Championship, será Explorer. Então, é uma maneira de o pessoal, pelo menos do Arena, ficar bem hypado. Como a gente já teve o Metagame Challenge Explorer, inclusive, que colocou, né, o Inota em cheque. E, agora, a gente vai ter outro pra colocar, né, pra descobrir se tem mais algumas cartas com problema ou não, etc. Vulgo Griselfang. Ih, rapaziada. Olha aí, já fica atento aí se você tá jogando com esse deckzinho aí. Ó, falando em Metagame, vamos falar um pouquinho, né, sobre esse Metagame do Championship de Nova Capena. A gente teve aí o Standard e o Histórico. Você acha que surpreendeu alguma coisa aí dos Metagames? Acha que era esperado? Teve algum deck que você achou bem fora da casinha desse Metagame? Então, sobre a questão de Metagame em específico. No Histórico, a gente tem um domínio dos dois decks, que são os dois principais decks do formato, que é o Food e o Fênix. Sendo que o Fênix ganhou o Shredder, né, o picotador de livro caixa. Que é o grande destaque dessa edição, ao contrário das pessoas num delírio muito louco, achando que o Benícolis é uma carta de média. Ok. Um beijo pra você que achou que isso era bom. É isso. Tem gente que faz análise do tamanho de um tweet e a galera leva a sério, infelizmente é assim. Um beijo pra você que comprou um Obnix na pré-venda por 300 reais? Eu vendi o meu por 220. Ok. Mas não, eu não critico esse tipo de gente porque eles me fazem feliz, muito obrigado. É isso, é isso. Não ri não, Thiago, caralho. Desculpa. Não atrapalha o meu esquema. Desculpa. Mas falando sério, o picotador foi o grande destaque no histórico, então obviamente o Fênix ia aparecer muito. Ainda que o principal deck depois, quando a gente pensa em não em hate, como foi as vitórias, foi o GW Humans. O deck foi muito, muito bem. Tudo bem que ele estava concentrado numa equipe de 8 jogadores, então isso também ajuda muito a você ter um in hate alto, mas parabéns ali. O histórico eu diria que está meio que dentro do esperado Affinity, foi um deck que apareceu bastante, mas era um deck que tinha tido um in hate muito alto no último Championship. Então a gente tem muito, como não tem grandes eventos do histórico, constante, a gente tem mais a continuidade da narrativa de outros Championships do que necessariamente de alguma coisa muito quebrada nova. Mas no Standard, o Standard foi bem interessante acompanhar. O Esper foi o deck que teve mais representantes, acho que são 30% com 77 decks. E por ele ser uma escolha muito segura. Só que o resto do betagame veio com, olha, apontado pra ele. Completamente pra ele. Então assim, a conversão do Esper não foi boa, porque muita gente estava lá pra ganhar dele. Inclusive a final foi basicamente um deck que era muito bom contra Esper versus um Esper. E ainda assim ganhou o jogo. Mas a gente viu aparecendo muita coisa legal. Então o Junji Tesouros foi um deck que apareceu muito legal. O Izete 1000, que era um deck que tinha aparecido com muita força no Alchemy. Foi o deck que teve maior in hate no Standard. Caraca. Pela mão do Magne, né? Que é um jogador italiano muito bom, que está acho que na Rivals League. A extinta Rivals League. Mas apareceu muita coisa legal. E é bacana pro Standard porque assim, não tem mais edições pro Standard até a rotação, né? Então até setembro é isso aí. Então pra quem quiser pegar os decks que foram bem nesse Championship e evoluir eles, é uma ótima janela, assim. E teve muita coisa legal. O Top 8 tava bem diverso e a galera tava jogando muito, muito bem. Então foi um Top 8 bem bacana de assistir. O evento todo, a parte Standard, a parte histórica foi legal de ver, porque são os melhores jogadores jogando. E pra quem gosta de Magic bem jogada, é muito legal isso. É a mesma lógica pra você ver, por exemplo, um MSI, né? Você quer ver League of Legends bem jogado. Então você não vê se é LOL. Você vê MSI. Aham, entendi. Hoje eu tô complicado. Hoje tá assis. Mas a parte Standard tava muito legal. Teve vários decks diferentes e de estilos diferentes. Acho que o agro que não tava tão representado, porque o Runas sofreu bastante. Mas pra quem gosta de mid-range, de decks que são quase combos assim, pô, teve muita coisa bacana. Boa. É isso, rapaziada. Então essa basicamente foi a nossa resenha aí sobre o New Capena Championship que rolou aí no último final de semana. Agora vamos para a grande final entre Jan ou Jan Merkel e Simon Nielsen. O alemão contra o dinamarquês, né? Então vamos lá. Curte aí essa grande final. E é isso, rapaziada. Estamos aqui pra grande final entre o dinamarquês Simon Nielsen, que terminou aí em sexto colocado, né? No top 8 com o seu ex-permid-range, contra Jan Merkel, alemão, de Jeskai, Hinata e Rudá. Tu acompanhou bem aí o andamento desses dois jogadores bastante através do torneio, né? Na verdade são jogadores que eu acompanho faz um tempo. Eles têm um destaque muito grande nessa cena digital, né? Eles já eram bons jogadores. Mas eles têm um lore próprio que é bem curioso, assim, né? Bom, começando pelo Simon. O Simon começou a se destacar na extinta Copa do Mundo de Magic. Caraca, é, é, F, nossa, era muito bom, né? Copa do Mundo de Magic. Exato, tem que voltar, tem que voltar. Vou pedir isso para a dona da Wizards que está no Brasil. Ó, deixa eu só dar um parênteses aqui que o amigo Simon já vai tomando o Juari ali, né? Na curva, gostosinho. E ele tá rindo e dançando, né? Tá lá no final, tá tranquilão. São três matches aí pra ganhar, mas tá de boa por enquanto, né? Tá, tá. Então, essa foi uma característica dele no torneio. Ele depois postou a playlist que ele colocou, que ia de Ariana Grande até Mika. Bom, bom. Da hora de ir embora, é bom. E ele tava na pegada. Então, todos os jogos ele está dançando, inclusive perdendo. Ele resolveu que apenas o amor pode nos libertar, né? Lembrando aí um vídeo que viralizou essa semana, muito bom. Aham. Que tem essa frase que é maravilhosa. E ele fica nessa pegada, assim. Mas então, ele ficou muito famoso nessa Copa do Mundo, onde os dinamarqueses foram muito bem. E ele usava uma gravatinha, além de uma camisa que faria Tiagão e Agostinho Carrara ficarem orgulhosos. Ele gosta muito desse estilo irreverente, ousado e alegre. Gosto, gosto também. Simon, aparentemente, é do Rio de Janeiro, lá da Dinamarca. Virajá da Dinamarca, podemos dizer. Virajá da Dinamarca. E ele, nessa rolê digital, né? Ele é dos challengers, né? Então, jogadores que não estão em ligas. E ele classificou pra todos os Pro Tours que ele jogou nessa última temporada no braço. Então, ele ia lá, ia bem, mas não bem o suficiente pra classificar pro próximo. Ele ia, jogava o PTQ de novo e nananã. Aham. Sempre streamando sem delay. Caraca. Que brabo, que brabo. O cara é brabo, o cara é brabo. O cara é brabo. Ele também vai muito bem em Arena Open. Então, ele é um cara bem legal, assim. Anteriormente, ele já tinha feito Top 8s em GP. Ele ganhou um GP jogando de Hogak e tal. Ele é um cara, assim, bem legal de acompanhar, principalmente no web sítio Toilder. Ele posta coisas bem bacanas, assim. Ele é um cara... E ele discute bastante as coisas com a galera. Então, ah, pô. Você for lá e fala, ó. Por que você fez tal coisa? Ele fala, tal. Se não me engano, ele tem canal no YouTube também, tal. Ele... Ele não divulga muito, assim. Ele faz meio que mais pelo gosto as coisas. Mas ele é um cara que vem com uma história bem bacana. Embaixo, temos Ian Merkel. É o parente da Angela, sei lá. Não temos essa informação. Aparentemente, Merkel é um nome muito comum lá na Alemanha. Entendi. Estou gastando o meu Duolingo aqui, gratuito. Aham. Muito bom. Muito bom. E o Ian Merkel, ele veio também de baixo. Só que ele já estava nas ligas, né? Porque ano passado, ele passou pelo Challenge, que era a galera que podia entrar na Rivals League. Ele ganhou o desafio. Foram alguns jogadores, né? Que se classificaram, seja para o Mundial, seja para a Rivals League. E aí, esse ano, ele foi na Rivals a temporada toda. Ficou muito marcante, porque, por sinal, quando ele ganhou, a esposa veio comemorar com ele, né? Quando ele ganhou a vaga na Rivals e tal. Aham. Então, lembrando assim, ele é um cara que jogou lá atrás, quando ele era bem novo, ele era adolescente. Aí, depois, ele foi viver uma vida de jovem alemão. Aham. E agora, ele voltou e voltou jogando o fino da bola no tic-tac de Taquera. Então, são jogadores que, assim, nessa época do online, eles não ficaram de bobeira. Eles realmente jogaram muito, muito Magic. E os caras vieram lá de baixo. Então, estão muito de parabéns. Tanto que, outra curiosidade, Simon Nielsen, entre os pontos feitos na temporada, ele fez 90 pontos, o que colocaria ele junto com os caras da MPL, que fizeram também uma pontuação enorme. E, nessa match aqui, o Simon está comendo o pão que o diabo amassou, porque a Rinata, ela é ingrata, e esse custo extra dela é muito pesado pra esse deck do Simon. Então, uma coisa que eu queria aprofundar aqui, né? Esse aspecto é mid-range, eu acho que pra quem joga Magic há um tempo, mesmo que tenha ficado afastado, né? É muito fácil a gente entender esse arquétipo. Eu, por exemplo, sou uma pessoa que, pô, se você fala pra mim que é alguma coisa, principalmente tem preto e branco ali, mid-range, a gente já tem uma ideia de o que é o deck, né? Ele vai querer jogar as melhores cartas ali nas melhores curvas, né? Fazer, fazer, é, é, botar boas ameaças na mesa. A gente tem, por exemplo, o Rafine, que é uma criatura que veio agora na coleção de Nico Capena, que é uma das estrelas desse deck aí, né? Custo 3, é 1 barra 4 voar, e aí tem o Ward, etc e tal, mais chatinho pra tirar da mesa. Fora a quantidade de remoções enorme que esse baralho, por ser preto e branco, tem. E o azul dá outras características também, né? Pro deck. Mas esse da Rinata, em específico, eu achei bem legal. Porque, assim, quando a Rinata saiu, eu, por exemplo, que sou um jogador de Commander, eu logo olhei pra essa carta e falei, nossa, que legal, uma cartinha pra Commander, né? A gente vai poder montar Commander legal pra essa carta. E, de repente, tô vendo a Rinata agora aqui no T2. Tá sendo até conjurada agora pelo Merkel. O que que tem? Qual que é o barato desse deck? Cara, aqui eu faço também, das suas palavras, as minhas, eu também olhei pra ela a primeira vez e falei, nossa, que bacana, uma carta de comando. Aham. Mas não. É, bom, o que que a Rinata faz que é tão complicado? Aham. Tem um conceito que norteia muito do Magic, como ele acontece hoje em dia, que é a questão de gerar mana virtual. Então, quando você consegue gerar extra mana, então quando você consegue explodir a mana, mana, que é basicamente o que o Merkel vai fazer já já, isso é muito brutal no Magic hoje em dia. Tanto que boa parte dos bans, quando a gente fala de Legacy, de Pioneer, de Modern, tem a ver com geração de mana virtual. O que que é geração de mana virtual? É quando você consegue reduzir o custo de alguma coisa, de uma maneira, que você consegue fazer essa mana. Você consegue fazer muita mágica que você não devia naquele turno, a partir dessa redução. O que que a Rinata faz? Então, as coisas que seu oponente fizer vão custar mais, mas as suas vão custar menos pra cada alvo. Aí você pega o Magma Opus, que é uma carta que consegue dar alvo em várias coisas, porque ele tem 4 de dano dividido, ele vira permanente e tal, e aí você faz ele custar muito pouco. Então você consegue, por exemplo, a gente vai ter um exemplo lindo agora, o time do Tiago, assim, é uma coisa maravilhosa. É aquela pergunta precisa. A gente vai ter, então, aqui, ó, por exemplo, ele vai fazer uma mágica de 8 manas. Ele tem acesso a 6 terrenos e 2 tesouros. Tesouro também pode ser considerado uma vantagem de mana virtual, onde a gente precisa discutir como esse negócio tá banalizado hoje em dia. Mas, assim, ó, ele pode fazer isso. Dependendo de quantas mágicas ele fizer, digamos que ele consiga fazer as duas ali. Ele consegue fazer 16 manas com 6 terrenos. Então essa explosão de mana, e lembrando, muita mana no Magic quer dizer um efeito muito grande. Tá? Tá. E aquela coisa, com uma mana você faz 1 barra 1, com 7 mana você faz 7 barra 7. Então, se eu consigo explodir a minha mana de alguma maneira, eu tô gerando tanta vantagem que meu adversário não me acompanha mais. É, ó, é exatamente... Olha o que ele vai fazer. Olha como ele é danadinho. Aí ele vai, tá aqui, ó, alvo aqui, alvo aqui. Ele já tá fazendo uma explosão de 16 de mana com 6 de mana. E o adversário dele, não. O adversário dele tá 6 de mana, me dão 6 de poder de 6 de mana. Meu Deus. E no fim das contas, o cara vai ficar todo virado com a mana, ele ainda vai poder fazer um make disappear, né? E, exatamente. Aí, por exemplo, quando ele faça um make disappear, então ele gerou 18 manas. Olha aí. Meu Deus. Meu Deus. E agora ele... Mas aí que ele tem uma decisão, né? Ele quer fazer esse make disappear na Wandering ou no Inferno? Sim, sim, sim. Ele vai ter que escolher essa parte que é muito importante e tal. E ele decide... Eu não lembro mais quem que ele decide salvar, mas, assim, essa explosão de mana faz o deck ser tão bom. Ele só aceitou. Ele aceitou. Ó, ele consegue matar o Wanderer agora, se ele quiser. Hum, perfeito. Nossa. E ele provavelmente quer usar essa mana pra outras coisas. Então, o que esse deck faz muito bem? Ele faz vários tesouros. Tem muitas... A gente vai ver ele muitas vezes fazendo isso. Ele faz muitos tesouros pra poder fazer uma Rinata. E aí, tipo, ele faz um monte de jogada com isso. Tipo, do nada ele acelera a mana dele. É, por exemplo, alguém pode estar falando... Pô, isso é igual o ramp. Não necessariamente, porque o ramp você tá usando pros seus terrenos. Então, você usa um tempo do seu jogo pra isso. Pra lá na frente você, né, colher isso. Então, é como se eu tivesse dando um passo pra trás pra dar dois pra frente. Aham. Quando eu coloco uma carta que sozinha acelerou tudo isso, eu não precisei rampar. Então, por exemplo, eu faço o Renata na 4 e na 5 eu explodo minha mana. Sim. Eu não precisei rampar. Eu fiz um corpo 4 e 4 voar na mesa. Então, é como... Hã? Já é um clock, né? Exato, exato. Tem que ficar na mesa. E não só isso. Eu tô investindo recurso nisso. Eu não tô investindo tempo de jogo onde eu tô gastando um turno pra não interagir na mesa pra acelerar. Eu tô fazendo uma ação de mesa e aí colocando lá na frente. Então, a Renata, ela é tão boa por causa disso. Nossa, Rudá, quer dizer que com tudo isso, essa carta é banida, meu Deus, tem que acabar o Magic? Calma, jogador, calma. Calma, o Merkel não passou 4-3 no T2 à toa. A vida não é tão fácil assim, não. É, é. Dando que ele entrou ali em oitava, né? Exato. Por sinal, outra questão do lore dele, ele terminou o jogo, já estava de madrugada lá na Alemanha, e ele foi, né, mandar a famosa naninha. Foi dormir. E aí, a madrasta dele deu um toque nele e falou, Ian, o Ian, só te dar um toque, aparentemente, você está no top 8, viu? Oi? Cancela o brunch de amanhã, que amanhã você tem que jogar. E eu não estou brincando, ele realmente postou que isso aconteceu. Maravilhoso. Agora, o Simon teve uma adição interessante aqui, né? Ó, ele vai fazer o Wondering aqui agora, que não vai cair, obviamente, por causa desse meio que disappear. Então, acabou que se... Eu acho que eu entendi, né? O Merkel, ele no turno anterior, ele já tinha conseguido tirar da Hinata ali o máximo dela, fazendo aqueles... Foram dois ou três opos, sei lá, tipo, o cara descacetou ali. E agora ele meio que tem um controle, né? Porque ele consegue ter uma board legal e agora também tem um controle de mão. Vamos ver se ele vai dar esse negate aqui agora no Vanishing. Enquanto o Simon vai ficando sem muita alternativa, né? Vai trazer esse bicho de volta aí do cemitério, né? Pra causar um pouco mais de dano. Mas tá com um de vida e dois terrenos na mão ali, né? Vamos ver se ele vai comprar alguma coisa agora de boa com o trigger do Underdog. Esse cara bonito, né? Aí é o Compras, né? É o Compras. É o Compras. Mas é... O plano dele foi meio assim, tipo... Eu já abusei que eu tinha que voltar. Aí é sacanagem. Meu Deus, toma ali. Morreu pro... Olha a cara dele, felizão. É, acontece, né? Então... A cara dele... Eu já achava que eu ia perder mesmo. Eu já achava que eu ia perder. Só tive a certeza, né? E aí, o que a gente pode tirar dessa primeira match aí? Você já falou que o Rinata, ele meio que é um deck bom, né? Ele tem um valor bom contra esses mid-rangers, contra esses aspers, né? É, porque o que que acontece? O mid-range, do que que ele gosta? Ele adora fazer trocas justas. Porque as cartas dele são muito melhores. Então, o jogo longo é muito interessante pra ele, né? A proposta do mid-range é sempre fazer trocas onde ele saia ganhando. Todo mundo conheceu esse cara na loja, por sinal. E o mid-range é igual. O mid-range é isso. Quando você faz Rinata e Gold Span... Gold Span tem a mesma proposta da Rinata aqui. Você explode a sua mana. Então, do nada, as trocas não são mais justas. Sim. Então, tipo, antes você tava lá, ó, vamos trocar um pra um. Então, eu tenho uma boa remoção, eu jogo no seu bicho. Aí você tenta matar meu bicho, mas meu bicho volta do cemitério. E eu faço o rafine. Aí eu filtro minha mão. E etc, etc, etc. Uma proposta completamente justa. Enquanto que a ideia do Merkel é, cara, em algum momento eu vou fazer um monte de coisa. Uma quantidade muito baixa de mana. E você não vai me acompanhar mais. Porque um pra um não funciona mais. Agora vai ter que ser dois pra um, três pra um. Que foi, por exemplo, o que aconteceu no Magma Ops lá cedo, né? Do nada ele fez, tipo, dois bichos a mais. Comprou quatro cartas. Então, ele fez duas mágicas. Gerou dois corpos, mais quatro de cards de vantage. E o Nielsen, tipo, ele ficou rebolando em cima das tokens o jogo inteiro. É. É isso. Agora temos aqui essa segunda match, Rudá. É, é... Segundo game dessa match, né? Que é uma melhor de três. De melhor de três. O Merkel, você vê meio que obrigado ali a dar uma liga naquela primeira mão. Que tava bem esquisita, né? Na draw, né? Você abrir com dois de warrior ali é esquisitaço, né? É, você matou a pau. Tipo, o rolê é o joalho, tá ligado? O joalho na play eu acho que ele pensaria em pegar. Porque o Simon tem que apertar ele. Tem que vir mais agressivo. E o joalho ali não ia fazer muita coisa. Daí ele veio pra essa mão que é muito melhor. É bem mais tranquila pra você jogar aqui pra trás. Já tem uma Rinata também que ajuda bastante. Tem um negate. Porque o convite de casamento é uma carta muito chata. Tipo, boa parte dos jogos que a gente viu do Championship que alguém fazia um... Fazia essa situação que era, tipo, convite na três, assim, tranquilão. O negócio esnobalava muito forte. Essa carta é muito, muito boa. É, provavelmente, uma das minhas cartas favoritas do T2. Ah, legal. É, uma coisa que eu tava pensando aqui, né? A gente já tem um bom tempo com o T2 sendo um... Um jogo de, no mínimo, três cores, né? Eu, pelo menos, tenho esse sentimento. Me corrija se eu estiver errado. É, a gente tem um bom tempo que o... Talvez uns dois anos ou mais que o T2 é esse metagame de duas... De três, quatro cores, né? É... Você sente, assim... Você que é um cara que, obviamente, tem muito mais bagagem no competitivo, né? Você sente que isso é uma coisa normal? É... Ou não? Ou a gente tá passando por uma fase, realmente, assim, meio que fora da curva? Então, é... O T2 tem muitas fases, né? Porque ele muda bastante. Ele não consegue carregar algumas características sempre. Apesar de que... É... Decks com mais cores, que tendem a ser mid-range, se dão muito bem no T2 porque o formato é um pouco mais lento. Então, você tem mais tempo pra ir setando a sua base de mana com calma e tal. Tanto que é muito comum no T2 ter cartas que entram viradas, né? E garantem a sua base de mana um pouco melhor. Mas, é... Nos últimos tempos, realmente, a gente teve muitas duais sendo lançadas, né? A gente vive um T2 agora que tem duais, tem modais land, tem triomas. Então, é... Então, isso ajuda muito. Mas a gente já teve T2, por exemplo, que eram muito monocoloridos. Em Teros, por exemplo, aconteceu isso. Teros original, no caso. Não a Beyond Death. Mas, é... É muito fase. T2, isso pode acontecer ou não, varia bastante. Não existe uma regra. É... É porque, assim, eu não sei se isso faz sentido o que eu vou falar agora. Mas eu sinto que essas últimas fases de T2, quando a gente tem decks que é fácil você jogar com três ou quatro cores, me parece que os decks tendem a ser um pouco mais complexos, né? As estratégias de top do metagame tendem a ser estratégias que necessitam que você saiba pilotar o deck muito bem. Eu digo isso porque, assim, eu já joguei T2 com decks de duas cores que, honestamente, eu não me sentia um grande jogador pilotão daquele deck. Era aquilo, tipo, eu precisava saber algumas coisas daquele deck, basicamente, e só na hora do jogo em si não fazer nenhuma grande cagada, sabe? Mas os últimos anos eu sinto que não é só não fazer uma grande cagada, é tipo, nossa, você tem que realmente ter um conhecimento mais profundo do que você... Do que é o seu early game, o que é o seu mid game, quais são as suas condições de vitória, como você precisa se comportar contra cada outro deck do metagame. É uma sensação que eu tenho muito, ultimamente, com o standard, sabe? E se chama aprender a jogar Magic, tchau. Talvez você esteja só aprendendo mais sobre Magic nos últimos tempos. Eita, e dia, amigo, eita, e dia. E aí você entende melhor, tipo, as situações. Então o cara faz... Você entende que, por exemplo, ah, ele passar aberto aqui é pra marcar determinada jogada, porque tal jogada é importante, porque ele sabe que se ele fizer agora tal carta, ele fica full tap, depois ele tem que correr atrás e tal. Isso é conhecer. É claro, a gente tá falando sobre duelos de mid-range, duelo de mid-range, você tem que saber fazer trocas muito bem. Aham. E a gente ainda tá vendo isso em alto nível, né? Esses jogadores, como eu disse, eles estão num momento muito bom, né? Não são apenas bons jogadores, o momento deles é muito bom. Sim. Mas eu acho que é muito mais uma questão de o Thiago estar entendendo mais de Magic, ele não vê mais uma massa amorfa na mesa fazendo coisas. Ele entende que tem coisas acontecendo ali, do que necessariamente o T2 tá se tornando cada vez mais complexo e tal. Ou às vezes também acontece da gente jogar muito outros formatos, onde as vantagens são muito grandes, e aí quando a gente vai jogar o T2, onde as vantagens são pequenas, a gente começa a estranhar. Do mesmo jeito, quem joga muito Limited e vai jogar um formato construído, tende a achar as vantagens do construído gigantescas. Perfeito. Porque não é aquela troca travada de sempre que o construído tem. Então eu acho que é mais uma percepção pessoal mesmo, de como o Magic tá acontecendo, né? Às vezes você tá jogando mais Magic, jogando melhor, e aí chega nesses momentos mesmo. Perfeito. Aqui ele acabou descartando ali um terreno pra comprar um Flame Blessed Bolt. Poderia tirar esse token 2-2 da frente aqui, mas esse Bolt aí pode ser mais interessante pra uma troca melhor no futuro. Ou não, ou ele vai dar isso aqui agora? Ah, ele vai dar. Eu achei estranho, né? Mas ele parou na fase de ataque ali, ainda não foi pra fase de bloqueador. Então ele tem essa chance de encaixar 2 de dano aqui. É, você faz o ataque, antes, de qualquer jeito, independente da decisão. Porque se o seu oponente tivesse uma remoção e quisesse evitar que você ganhasse aquilo, você nem precisava às vezes matar a token. Então você primeiro garante que vai funcionar. E você fala, não, beleza, vamos fazer tal coisa aqui. E a dúvida pra ele era, tipo, o quanto que essa race tá importando, porque ele obviamente tá atrás, e o quanto que esse tesouro importa. E a conclusão do Ian foi, importa pra caramba esse tesouro, então eu quero fazer mais. Perfeito. Aqui tem aquela decisão, né? Tipo, já com a Rinata e com a Magma Opus na mão, então o potencial dele voltar a fazer aquelas grandes jogadas já em breve. Mas o Simon tá com uma cartinha-chave ali que protege, né? Que é o Distantful Stroke. Esse Distantful aí, ele provavelmente... Ele encaixa melhor na própria Rinata pra evitar com que ele ganhe essa vantagem com o Magma, ou ele tem que vir pro Magma, talvez, pra evitar com que ele faça todas essas coisas que a mágica propõe. Então, Tiagão, você é um cara que gosta de jogar de Texas. Aham. A Rinata é uma carta Texas, né? Ela reduz as suas e aumenta do oponente. Aham. Então tirar a Rinata é tirar a origem de todo o mal. Perfeito. Então tem que ser nela mesmo, assim. E Dizem é uma carta fantástica, assim, nesse torneio, porque muito do plano contra a Esper tava sendo com o Goldspin Dragon, né? O Dragão da Ponte Dourada. E o golpe de Zdenhoso é muito bom respondendo isso, até porque não triga, né? A habilidade do Token. Aham. Então, é... Foi bem... Ter o golpe de Zdenhoso aqui é muito importante pro Simon, até porque ele consegue desenvolver bem a mesa, né? Ele sabe que ele é o agressor da match, então ele desenvolve a mesa e pode passar sem, tipo, cantar muito a bola do que tá acontecendo, né? Porque, ah, ele fez o convite de casamento. Sim, ele fez. Por quê? Porque tinha. Não é, tipo, ele deixou de fazer uma jogada e tá passando, assim, olha, pode ter um negócio ali na mão. Ele não tá cantando tanto. E é mais difícil jogar em volta em casos assim. Perfeito. Será que a gente vai ver, então, a Rinata tentando vir pra mesa agora? Vai tentar, né? Tentar todo mundo pode. Exatamente. Esse cavalinho 4x4 aí, voar, atropelar, meu Deus do céu. Nossa, eu peguei... Eu não vou mentir pra você não, ô Roda. Peguei uma cópia de Rinata porque eu falei, cara, quero... É um... Quero montar um comando dela no futuro. O negócio aqui agora é, ele tem a possibilidade de proteger essa Rinata, fazer o make disappear. O Simon não tem mais cartas na mão, só que pra ele dar esse make disappear, ele tem que fazer com casualidade. Então, não tem o que fazer aqui, né? Tem que perder esse Kikijiki aí, né? É, aqui é um ponto muito importante porque o Kikijiki, a saga, né? O Fable, é uma carta fantástica. Pra mim, é uma das melhores, se não a melhor carta de 2022. Aham. E sacrificar ele é um custo muito grande. Eu acho que se o Simon tivesse mais coisa na mão, o Yomera que eu não ia arriscar. Olha, top, hein? Porque senão ele perdia tudo. Aham. Mas... Eles entraram em briga de top draw, ele falou, cara, se eu fizer essa jogada, eu faço tudo o que eu quero. Sim. E ele tem que comprar, ele tem que topdk. Se ele não topdk, é nóis. Tá ligado? Tipo, eu levo esse game numa boa. Sim. E ele sabe que a Rinata é muito importante e tal. E no final deu certo aqui pra ele, a Rinata fica em campo, e aí o Magma consegue dar aquela aceleradinha gostosa na partida. Aham. Ele podia ali, o Simon, ter dado o topdk, de repente, uma remoção ali. Seria o... Salvadora, né? Mas não foi. Foi uma torre de Rafinha que ele reciclou pra pegar a Imperatriz. E agora, será que ele vem com essa Imperatriz aí? Jogando... Jogando... Pra aproveitar, né? Já que vai perder ali duas lanes, em tese? É, então... Ele... A jogada do Merckler, justamente pra chamar isso, porque daí, se não respondesse, ele tinha um ataque um pouco mais safe com a Rinata. Meu Deus. Mas ele trouxe a Imperatriz pra Armadilha, aí fica suave. Aí... E esse Dior aí, né? Que normalmente late game é uma carta morta, e nesse momento foi encaixada perfeitamente. Nossa, compra ali uma... Expressive Iteration, né? GG! Ah, eu gostei. Eu gostei. Lançou ali o GG já. Já tem o ataque da Rinata, vai levando a 10 de vida o Simon. Tem alguma coisa que o Simon poderia comprar aqui? Algum milagre de top deck? Um 3-8ão. Uma desconexão, né? Na internet do Merckler, talvez. Ações da Vivo. Vamos ver agora. Esse Rafine aí, ele seria um ótimo, né? Stopper pra Rinata, mas, enfim, já tem ali um Dragon's Fire, tem uma Expressive Iteration que ele pode fazer agora pra dar aquela cavada. Essa também é uma das cartas que... É uma cartinha que veio aí em Strixhaven, né? É uma carta incomum, que é uma daquelas cartinhas que dá gosto de ver, né? Uma adição boa pro Magic, não é isso? Não. A carta é fantástica. Strixhaven tem várias cartas que estão jogando bem. GoBlank é um outro exemplo de uma carta que tá jogando muito bem, é muito forte. E... É que Iteration é... Putz, que carta fantástica. Eu adoro jogar com essa carta. E... O jeito que ela arruma o seu jogo... Ele ainda achou uma Iteration ruim, assim, mas mesmo assim ele pescou um counter e tal. E o que eu tinha falado sobre a questão de mana virtual, ó, só deixando claro, no mesmo turno o Merckler fez, o Magma Opus deu um counter. Se ele jogar agora uma remoção mais um counter, ele tá gerando mais dois de mana virtual. Então, assim, eram jogadas que eram dez manas, ele gerou quatro mana virtual. Se ele jogar mais duas coisas ali aceleradas, ele vai pra seis manas virtuais. Então, tipo, é como se essa carta fosse um elfo gerando mana, só que sem virar. Então, tipo, por isso que a carta consegue jogar também. Já era um de mana virtual aqui e tal, e ele vai estar empurrando. Com esse negate, assim, de pé, fica muito difícil pro Simon voltar. complicado mesmo. Ali ele preferiu não perder, né, o... o... o elemental 4x4 dele do que, de repente, tentar tirar esse Rafine. É... Faz sentido do ponto de vista que ele continua com duas criaturas na mesa, 4x4 tacando e botando pressão, né? É... Mas, em compensação, ele poderia também eliminar esse carinha aí voador e ter a Renata de boa batendo no ar. Mas também tem a questão do que o carinha voador é lendário. Então, tipo, se o Simon comprar outro, não pode baixar, né? A grande questão aqui pra ele é só que, tipo, a Rafine tem que... Ela não troca com nada. Ela é uma barreira. Aham. Então, quando ele faz... Quando ele tira, né, uma criatura da frente ali e deixa com que... Ele basicamente falou assim, cara, eu quero só ficar atacando em cima. Todo ataque são 4 de dano passando. Então, você não precisa tirar necessariamente a Rafine. Porque, como você falou, aí, tipo, a Rafine morreria, morreria o 4x4. Pra Rafine crescer, ela tem que atacar. Se ela atacar, ela abre. Se ela abrir, tranquilo. Se vier remoção, tem negate. Então, na verdade, é um combate bem simples de fazer no sentido de que eu só... Se eu deixar só a Rafine, ela não me impede de fazer combates. Perfeito. Enquanto que ficar só com a Hinata, eu posso entrar em uma situação onde remoções com chatas e tal, etc. Então, ele fez uma jogada bem safe ali, que é o estilo do American. Ele joga bem, bem tranquilo, assim. Ele não é um cara super agressivo. Eu considero um time bem mais agressivo que ele. Perfeito. E tá aí. Primeira melhor de 3, então, 2x0 pro Alemão. Cara, um jogo até meio que safe, né? Eu, particularmente, não senti nenhum momento dessa melhor de 3, dessa primeira melhor de 3, que o Alemão teve ali a perigo de perder o jogo. Não. Eu também não senti isso em nenhum momento. O jogo foi bem tranquilo pra ele. E fica uma dica pro Simon. Simon, cuidado. Depois do 2, eles fazem mais. Experiência própria. Não, cara. Pelo amor de Deus. Vamos com essa deixa aí. Vamos, então, pra segunda melhor de 3? Vamos lá. Então, vamos lá. Bum. Então, vamos lá, Ruda. Vamos lá, que pra o Alemão é só ganhar essa partida aqui, essa melhor de 3 e ser o grande campeão do New Capena Championship e pro dinamarquês Simon Nielsen aqui, que tá ouvindo ali sua Ariana Grande ou talvez um pop dinamarquês. Ele tem que vir aqui com o pé no acelerador, botando muita pressão pra cima do Merkel, né? É, ele... É aquela coisa. Ambos os jogadores têm equipes por trás. Mas, assim... Provavelmente, eles já sabiam, né, como é que seria essa match. Sim. Então, já tinha... A equipe já tinha passado aquele toque e falava, ó, a match vai ser assim, tem que fazer tal coisa, tal. Então, o Simon, ele tem um plano pra tentar ganhar. Ele sabe que a match é difícil, né? Não foi à toa que o Ian Merkel foi tão bem. Mas ele... Mas ele sabe que, assim, que nem você falou, se ele for agressivo, ele tende a ganhar essa match. E essa mão dele é muito boa sendo agressiva. Ele acabou agora de fazer o Merkel enfiar um joar e, olha... Bom, viu? É, então, eu ia falar isso. Cara, essa Luminarca também é uma cartinha bem interessante, né? Porque ela é uma carta que entra cedo e vai... É um custo 2-2-2, né? Convenhamos. É um custo 2-2-2. Mas que ela vai propondo ela crescer ou crescer outras criaturas e aí, talvez, fugir de remoções. Então, eu acho que... Ainda vem com o Spellpiece agora mesmo! Esse Spellpiece deu! Esse aqui, rapaziada, oferecimento. Ainda veio um sorim triste aí pra mesa agora, né? Pra botar um vampirinho. E o Simon, acho que ele encontrou a partida dos sonhos aqui, né? Olha, turno 4, o alemão com 10 de vida, 3 criaturas na mesa e um Prenswalker. Tem muito o que o alemão possa fazer pra voltar aqui? Tem alguma global de main deck? Alguma coisa aqui nesse deck? Não. Ele só... Tanto que ele fez a Rinata no modo desespero. É o pior modo possível. Rinata no modo desespero. Perfeito. E a gente vê que o Nilson ainda tá bem, porque ele ainda tem uma Wanderer, né? Pra usar e abusar. Mais um Wanderdog ali na mão também. Essa Luminarca agora pode colocar o marcador nela mesma e ele vir atacando com essas duas criaturas? Ou ele prefere distribuir os marcadores pra propor mais dano? É isso? Não só isso, tem a Wanderer pra dar iniciativa. O modo secreto da Wanderer. O modo secreto da Wanderer é que vai dar 1 mais 1 mais 0 iniciativa. E VRAW! Vem comigo, Rinata! Vem comigo! A Rinata que, né, em alguns desenhos animados aí, ela normalmente fica correndo atrás do protagonista, né? Mas tem aquele poder oculto. Aqui nesse jogo, nessa partida, ela deveria ser a protagonista, mas aqui nesse jogo tá mais pra Rinata do anime, né? Tá, tá mais. Tá mais pra essa. Aqui ela já vazou e aí a galera já foi de base. O jeito ninja do Merkle nessa aqui não foi muito legal, não. Não foi. Agora, uma coisa engraçada, né? é nesses três games aí que a gente viu até agora, o Goldspin Dragon do Merkle não foi embaralhado no deck, né? Não, ele... Foi a contratação que chegou da Europa e... Foi pro posto 9. Não foi treinar. Ele saiu de um isete que ele brilha muito pra quê? Pra ir pra um outro time e pra quê? Pra ser campeão. Mas aí ele chega lá e aí o que acontece? Não consegue levantar uma taça rodar. O que que é isso? Nem aparecer pra jogar o cara aparece? Exatamente, né? Fica a pergunta. Como os caras contratam gente assim e tomam um 14-0 da Red? Aí, complicado, né? Complicado, rapaziada. Mas, enfim, é... O que que o... O que que o Nielsen na Dral ele quer trazer pra essa partida pra... É porque, assim, essa explosão que ele teve aqui é uma explosão que só a Play propõe também, né? Ele fugiu de de War e ele botou pressão desde o turno 2 ele deu um... 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 meu Deus o custo 1 lá Spalpearce Ele deu um Spalpearce maravilhoso encaixado maravilhosamente é... Mas foi tudo o que a Play propõe, né? Ele na Dral aqui agora o que que ele precisa... Como que ele joga? O que que ele precisa trazer pra dentro do deck dele? Ele ainda tem que ser agressivo só que ele pode usar cartas como o Tenacious Underdog vulgo o pescador parrudo vulgo o Creed né? Na... a versão... a outra arte dele Sim Ele é o Creed Aham Ele ainda tem que propor essa agressividade até porque se ele só ficar passando com remoção aberta com golpe desdenhoso ele perde o jogo simplesmente porque ele tem que colocar pressão Aham Então ele ainda tem que fazer isso só que... é... as janelas pra ele passar aberto pra ele colocar bem as remoções etc... são mais complicadas então é difícil ficar na Dral aqui tanto que a gente vê então ele vai pra uma linha um pouco mais pra trás pra tentar ter uma janela melhor pra jogar as emoções dele o problema é que se ele recua demais é... fica bem complicado A gente viu isso agora né ele tinha a possibilidade de jogar uma Luminaca e começar a botar essa pressão mas com duas de manos em pé né sabe que possibilidade do Dwar é grande né? se eu não me engano todos os terrenos dele iam entrar virados Ah é? Ah melhor tem Trioma não tem um terreno que eu acho que entra de pé É meu amigo essa coisa hoje em dia de 385 terrenos diferentes inclusive abriu um parênteses um arco diferente não inclusive abriu um parênteses aqui né eu vi que tinha um deck que era um Land Destruction é isso? Teve teve eu vi uma partida que o cara tava dando aquele campo da ruína no outro e o outro não tinha terreno básico pra buscar no deck é o Esper é a proposta de punir o Esper o Esper vai tipo dois no máximo três terrenos básicos você usa campo da ruína você usa Cleanse uma hora você tá fazendo duas manas em LD e compra a carta é bagulho é louco mesmo esse deck de LD ele apareceu num torneio do Croquis abriu tipo 5-0 e tal mas ficou meio meme e aí foi o Kenji Tsumura se eu não tô enganado que usou ele no Championship e pô o Brodinho do outro lado ficou bem triste eu acho que foi a única partida desse deck que eu eu não sei se passou mais mas eu consegui assistir uma partida desse deck e eu fiquei assim meu amigo que que eu estou assistindo nesse momento eu que obviamente como jogador sou um hater de LD mas num torneio como esse eu acho que é bonito de se assistir uma estratégia como essa e ó só porque eu falei do cara o cara resolveu aparecer tá ali o dragãozinho Gold Spandragon na mão do Merkel vamos ver se ele tem a chance de brilhar nessa partida é do lado de lá o Simon ainda não não tomou nenhuma atitude tá no modo de defesa esperando aqui né é o a mão dele veio um pouco travada e ele ele tá vendo qual janela que ele consegue jogar bem o problema é assim por exemplo quando ele se ele fizer a Luminar agora ele tá cantando que ele tem alguma coisa do outro lado ele tá passando essa mensagem pro Merkel é uma mensagem que o Merkel consegue comprar porque ele vai pensar mano ele que põe a mão muito lenta provavelmente ele só tem resposta e essa Luminar tá de bobeira sobre o Gold Spam o Gold Spam ele pede um jogo específico onde você faz mais tesouros pra fazer a explosão de mana dele então a saga do Kikijik fica muito melhor com ele também e tal e não seria estranho ver o Merkel adicionando deixando a mana dele um pouco mais rápida descartando um Magma Opus aqui apesar de que ainda tá tranquilo na pressão tá de boa eu tô gostando desses Juari aí que tão fazendo incríveis nadas é por enquanto incríveis nadas vamos ver se daqui a pouco eles caem como terrenos mesmo ele vai encontrar uma janela pra encaixar mas aqui aqui é isso que você tá falando ele já tá pensando fazer essa proposta aí de Mirror Breaker tem alguma situação aqui que ele não quer baixar o terreno antes de jogar esse encantamento ou não faz diferença ele ainda tá decidindo se joga esse Juari virado ou não né ele tá decidindo não era algo determinante pra ele a quantidade de terrenos aqui ele realmente tava vendo como é que ele ia sequenciar o jogo porque ele já tá chegando numa hora que ele consegue fazer Magma Opus meio no braço então ele tava mais preocupado com isso e o Simon a gente vê o Simon sabe de novo aquela questão de saber a match ele sabe o quanto tesouro é importante então ele não pensou duas vezes e abraço pra Tolkien abraço pro Tolkien aí não fazia nem sentido tentar proteger esse Tolkien porque beleza estou protegendo o Tolkien pra fazer um tesouro sendo que eu teria que gastar um tesouro aqui né basicamente essa é a lógica e aí vem um jogo que a Rafinha é muito boa porque aí você começa a tentar setar a sua mão né a partir dos ataques com a Rafinha a mão dele não tá necessariamente ruim a mão do Simon mas é tentar dar uma arrumadinha achar mais mais ações aqui além de é claro aumentar o clock né o deck do do Ian sofre um pouquinho aqui aqui a gente vê pela primeira vez essa habilidade do 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 Connives da Rafinha né que eu acho que talvez me corrija se eu estiver errado mas talvez essa seja uma grande é um grande feature dessa criatura né é beleza é um custo 3 um 4 tem Ward mas esse esse quando você ataca você faz o o Connives esqueci o nome em português da habilidade do Connives ah desculpa eu vou lembrar daqui a pouco você faz o Connives pra quantidade de criatura e aí você faz esse esse né você faz acobertar acobertar isso é são são palavras que não não tem essa proximidade né então as vezes fica fica faltando mas enfim é cara eu fico impressionado porque tá ali você tinha um bicho 2-2 e um bicho um 4 e agora você tem um bicho 3-3 e um bicho 2-5 então assim elas vão se encaixando vão se se interagindo vão crescendo vão ficando cada vez mais difícil de de se lidar e aí vem o Stand Full Stroke que vai ser prontamente respondido olha aí você falou dos de Waria os de Waria acabam no fim das contas esses de Waria acabam encontrando o seu caminho pra fazer o jogador feliz ele é como um foguete né no final você sabe que ele volta pra casa é isso mas teve que gastar seus tesouros aí também né sim sim mas o o o o quantos vantagens que o dragão gera com os tesouros é algo sensacional né com o Valoros ele tá protegido e tal mas é realmente o rolê da Rafinha é isso você fica comprando e você vai arrumando a sua mão você vai jogando fora coisas que você não quer e é muito bom e esse número cresce e a criatura vai junto e tal porque convenhamos 3 mano 1 4 ward 1 é um pique discutível no draft mas com a habilidade fica muito muito boa a carta e aí joga o Simon pra situação muito complicada né que ele vai completamente ficar na parede porque a explosão de mana do Gold Span faz toda a diferença e vem pra cima agora olha aí ó bota o marcador do da Luminar que agora faz a habilidade do Rafinha meu Deus é um tribal de Rafinhas agora né comprou a Liesa que é a cartinha do sideboard se eu não me engano que ele trouxe né pra essa match e você tem agora uma Luminar batendo 5 e um Rafinha mais 3 deixando a 9 de vida a gente vê que tem uma Valorance Stance tem 2 Magma Opus ali outro Gold Span Dragon mas o Simon tá botando o Merkel contra a parede nesse momento né ainda tá num panorama ok pro alemão ou já tá ficando esquisito o jogo então o próximo turno é um turno importante porque a gente vai ver o que esse Valorance vai fazer se ele leva por exemplo a Luminarca ou uma Rafinha o jogo fica mais interessante e principalmente porque agora o Merkel vai usar muita mana então tem essa questão ele não tem uma Rinata na mesa mas tem Gold Span Dragon lembrando que você pode usar o Magma Opus pra dar um alvo no Gold Span Dragon pra gerar mais um tesouro e aí ganhar uma mana de graça basicamente então basicamente fazer por 6 manas o Magma Opus esse turno é um turno determinante é o que o Merkel vai fazer como ele vai navegar nessa partida se ele fizer bem errado aquele golpe desdenhoso canta a remoção canta e aí o Simon desvira com uma mesa gigantesca que obriga o adversário a bloquear mas se ele fizer de uma maneira correta o jogo fica bem estranho pro Simon inclusive provavelmente ele toma um Magma Opus virando as coisas e não consegue mais atacar vamos ver isso aqui então como é que vai ser porque o Simon passou todo aberto tinha a opção de fazer a Alieza fazer o convite casamento mas passou aberto pra poder dar esse eiganjo aí no modo secreto dele não pode não tem como ser anulado porque é uma habilidade da carta pra matar esse Gold Span proteger um pouco seus pontos de vida e ainda fica ali com com o upzinho ali de duas bandas pra fazer o Desdentful se vier venha o que vier aí do outro lado né é então o enganjo né que tá custando um a menos porque tem uma criatura lendária ali né essa parte é concreta mesmo mas é é bem interessante esse ponto pro William Merkel porque ele pode só responder dando Magma Opus é uma opção mas fica tentador fazer o Valor até porque o Valor sai de graça e aí faz Magma Opus no turno do adversário e fica bem mais tranquilo acho que é nisso que o Merkel tá tá pensando como é que ele vai fazer aqui na jogada mas dependendo de como ele sequenciar o golpe desdenhoso ali pode ser determinante pra pra vitória do Simon é eu lembro que esse game 2 é a match 2 inteira ela é bem interessante de acompanhar nas decisões de ambos jogadores perfeito olha aí que beleza vem pra dar o o indestrutível então pro pro dragão né não vai morrer vai cabeçar 4 de dano aí na na Imperatriz ali que é o avatar do amigo dinamarquês e meu amigo chuva de tesouros agora né como se falou pode cantar aí no passe esse Magma Opus tranquilamente só que tem o desdentro ah ele vai fazer ó rapaz vai fazer na manutenção rapaziada isso aí também é outro é outro modo aí do Magic também que que de vez em quando 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 usado é é legal né é então porque daí você dá o é basicamente a mesma situação de que se te comprasse só que com um draw a menos perfeito então fica bem bem relevante né você colocar pra pra essa manutenção ali a habilidade da Rafine desencadeia né então ele vai esperar resolver pra daí fazer e esse golpe de Zé vai cantar e fica uma situação interessante pro pro Simon porque uma remoção pode levar o único bloqueador do do Ian Merkel e aí é aquele abraço o Ian Merkel mergulhou em cima desse counter e encontrou mas aí o terreninho no topo não ajuda muito né cara se ele dá um draw de remoção ia ser bonito ainda dá ainda dá ainda dá porque a habilidade é no combate ah é verdade nossa então aqui eu acho que é o marcador mais um marcador pro Rafine né tentar passar o máximo possível e aí quando atacar também acho que botar a habilidade pra cima do Rafine também provavelmente né aí pra passar mais dano parece um pouco um pouco melhor isso mas ele tem duas chances de achar uma remoção vamos ver agora esse deck aí que é um deck rico em remoções ai o Anderin não é que não ajudaria muito né porque o Anderin só enfim nesse contexto aqui não iria tirar o reflexo ali da mesa né é não não mas o bom é que assim o reflexo vai ter que bloquear sim e aí dá pra fazer no próprio turno o Anderin tirando o gold spam e aí fica muito na frente perfeito então 5 de dano encaixando aqui 4 de vida o Anderin e esse momento tá esquisito hein cara quando finalmente o dragão resolveu aparecer ele em tese não 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 ajudou muito ele tá aqui pensando né se essa se essa Anderin vai cair ou não mas a gente já tá vendo a mão do Alemão então tipo não tem muito com o Alemão fazer essa essa Anderin vai cair e aí cara vai ser bonito de ver isso aqui é beleza tem 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 alguma resposta pra isso com o Alemão com o que ele tem na mão o que ele possa comprar no topo uma uma Anderin e duas criaturas enormes na mesa pelo lado do Nilson cara se ele fizer o principalmente se ele achar uma mana né pra pagar um extra do Magma Opus ele consegue na manutenção tipo virar coisas matar o Anderin e ficar no game e aí tipo depois ele tem uma volta com o com o dragão né ele vai ter um token também na mesa mas com oito manas ele não consegue dar alvo na Rafine por causa do Ward perfeito então ele ele está apenas olhando esta bela cena que é o a mesa do do Simon e conseguiu né de novo ele foi agressivando aí teve Rafine Rafine foi fazendo muita pressão as criaturas ficaram gigantescas e é isso aí esse primeiro game vai né o game dessa match 2 vai pro Simon é isso na verdade 2 a 0 pro Simon né a gente teve a primeira partida 2 a 0 pro Merkel segunda partida 2 a 0 pro Simon e a disputa viva né porque é uma melhor de 3 de melhor de 3 rapaziada então eu acho que o Simon aqui é dá pra dizer que ele primeiro game viveu o sonho né jogou tipo talvez o melhor jogo que ele pudesse jogar com esse baralho né as duas partidas as duas eu toda hora me embanando com o game match é maravilhoso 10 anos de curso e eu me embanando com isso as vezes mas é os dois games assim ele viveu o sonho porque no game 1 ele foi agressivaço sim e deu muito certo tipo mandou o famoso mana bicho mana bicho bicho e e nesse outro game tipo ele teve que jogar pra trás mas ele conseguiu achar a condição de vitória dele e deu muito certo tá ligado então assim de novo por mais que ele tenha sido esmagado na primeira melhor de 3 ele sabe como ele ganha essa partida é que tem um cara muito bom do outro lado também perfeito então é isso rapaziada então tudo empatado vamos para a partida decisiva e derradeira quem vai se sagrar grande campeão aí do New Capena Championship vai ser o Dinamarquês vai ser o Alemão vamos ver agora porque daqui não passa em terceira e última melhor de 3 faça suas apostas se você não viu essa final ainda se você já viu só deixa aí nos comentários o que você achou dessa partida então vamos lá quem começa agora é o Merck é uma boa pra ele aí né a mão dele tá razoável tem uma remoção pra ele não ser ruxado a gente já falou também de Juari na play então é aquela coisa assim o Seymour jogou muito bem sim mas me parece que é uma match muito mais onde a responsabilidade de ganhar tá mais em cima do Merckl então eu gostei do cara foi muito cretino essa jogada do Merckl porque se ele faz o terreno virado ele podia fazer um outro de pé ele faz virado ali pra tipo não cara vem acredita no seu potencial eu senti isso também amigo eu senti isso também foi muito muito cretino mas então mas tá mais a responsabilidade tá mais no Merckl a match é boa pra ele ele sabe disso aham perfeito ele acerta um Juari no drop 3 aqui cara do céu ai ai ó o é acho que o Simon como ele tem a possibilidade de fazer esse drop 2 mas pera além de que ele vai é porque eu também tenho que ficar atento as lendes ele tem alguma lende que pode entrar em pé é isso ou não tá tampando ali ah tá não é isso então poderia fazer o Tenations agora e aí não tomar esse Juari ou tomar mas obviamente não ia significar nada ou tentar riscar aqui pra curva 3 e talvez pra vir pra melhor jogada no caso é esse Rafinha aqui que a gente já sabe que não vai cair então começa ruim tá difícil pro Nielsen nesse momento o ponto dele é tipo eu tenho vários drop 3 eu vou tentar fazer um todo turno vamos começar com esse tem uma linha que a gente pode usar como estratégia que é enquanto eu não estou sendo pressionado eu não preciso fazer nenhuma jogada desesperada desse jeito perfeito mas é eu gosto bastante dessa linha do Simon de eu vou fazer agora porque eu vou fazer no próximo e no próximo e no próximo e no próximo alguma vai entrar faz sentido é só uma questão de eu colocar em ordem perfeito faz sentido e aí ele colocou Rafine que daí é uma carta que tipo se não for anulada é mais difícil de lidar mas daí o Anos de Casamento que é uma carta muito boa também o o Kaito que é muito bom também cara nossa esse counter aqui é muito desgraçado muito mal mano o cara tem o anulamento você paga um beleza eu tenho mas eu também tenho o anulamento você paga dois e aí amigo tá dois eu não tenho vai ficar pra próxima e tipo independente se ele faz por exemplo Kaito e desce o Merkle ainda consegue matar tanto que a ilana é muito ruim provavelmente ele faz tipo Kaito e sobe porque se ele fizer Kaito e desce tipo o Merkle vai ter lidado com tudo que ele fez nesse jogo e olha aí duas interações expressivas ali o que faz já cavou seis cartas no topo do deck o Merkle interação é maravilhosa e ele tá fazendo o sonho de quem joga com interação expressiva que é trocar recurso e aí depois você faz a mão troca recurso faz a mão ou seja é um jogo mid range basicamente só que é melhor do que o jogo que o Simon tá fazendo porque o Simon não está repondo ele deu menos vai tomar um dois de dano ali a vida é foda meu que Deus a vida é foda tem uma hora que eles empolgam é muito difícil tá ligado é close e que dira close e que dira é é é Simon a gente sabe pelo que você está passando mas enfim vem aí um tenacious underdog esse esse lutador de box aí né eu não sei se é box pode ser também um é muay thai também né não sei ele tá ali eu não entendo assim esse negócio de capena é meio esquisito tá rapaz nada porque você tem um cara ali que ele parece ser um lutador de né não é de boxe porque não tá de luva então ele deve parece ser um lutador de muay thai mas ele tá com um soco inglês na cintura então assim capena não é pros fracos né então pensando pensando que capena se passa meio anos 20 anos 20 principalmente né um rolê meio no ar e tal o que assistiu muito pick blinders me ensinou sobre essa época além de ser frio e calculista é que boxe era relativamente popular e quando você faz rinha ilegal você você luta com as mãos livres né só com pano em volta e não é e como capena tem as máfias e tal não é tão estranho o cara tá guardando um soco inglês em algum lugar perfeito é o famoso mas lembrando isso eu tirei né do famoso instituto é instituto rudá de teorias conspiratórias de lutas livres de nova capena temos aí ó todo meu conhecimento sobre nova capena dragãozinho que não brilhou na segunda match vem agora aí trazendo seus tesouros tentando brilhar e ele preferiu fazer esse de war aqui hein jogou no modo terreno né então assim ele tinha esse 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 tesouro que poderia gerar seus dois manos então em tese ele poderia ter esse de war aí pra jogar agora mas preferiu só acelerar a mana dele aqui acho que ele tá indo pro pro plano do magma opus né sim sim é exatamente isso ele tá preparando pro pra fazer um magma opus enorme no próximo turno ou mesmo fazer o smash também dependendo da situação fica interessante mas a ideia dele ele sabe que o dragão é muito fácil de morrer nessa meta porque ele toma basicamente todas as remoções do do Simon então ele bateu e acelerou é uma jogada mais simples aqui pra ele perfeito é isso então vamos lá dragãozinho já vai embora fez o que tinha que fazer conectou quatro de dano e fez um tesourinho e quem entra aí é a Imperatriz agora pra mesa ele já consegue fazer esse magma agora três, quatro, cinco, seis, sete, oito consegue né consegue rapaziada então vamos ver agora se o Gamarko vai querer fazer esse vai fazer no 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 upkeep né na manutenção vai vai eu olho uma mágica de oito mana mana e eu fico às vezes me é é eu fico às vezes impressionado né tentando me convencer de que isso é uma mágica instantânea porque pô oito mana cara é raro ter uma mágica de oito mana sabe quer dizer eu acho pelo menos né enfim cara é mais raro ainda ver isso num construído tipo de 60 cartas exato é exato é o que eu que eu penso também Magma Opus vem pra tudo né quatro dando dividido do jeito que quiser e esses quatro dando dividido quer dizer é uma remoção global vai tirar as três permanentes do menino Nielsen e ele vem pra tapar dois terrenos né e pra fazer o elemental também né meu Deus é muita coisa pera você compra a carta compra duas cartas vai fazer o token vai distribuir quatro e virar duas coisas meu Deus é oito mana pô é oito mana é que isso é isso justo e aí é a parte onde por exemplo esse token é muito complicado o Vanishing Verse não tá fazendo nada perfeito e aqui é outro outra jogada de modo desespero né faz um Tenacious Underdog com Blitz mas somente pra poder comprar carta aqui né exato exato só pra dar uma acelerada ali ele até acha uma carta boa mas é ter um Magma Opus ligando outro Magma Opus é é bem complicado aqui o Merkle tá vendo só se ele vai fazer um ataque por conta de ter mais uma uma Imperatriz na mão do do Simon né que daí tiraria essa carta da mesa sim mas pelo jeito ele tá bem tentado a fazer esse ataque pra colocar pressão é o que ele faz isso e aí na upkeep ele pode fazer de novo cara quando esse deck começa a fazer isso tipo ligar um Opus no outro mas nossa dá dá tristeza dá um tá ligado dá um desânimo cara nem a Ariana Grande consegue deixar o Simon tão feliz mais né não não a Ariana está cantando nesse momento e a reação do Simon é me deixa a Ariana é quadro de dano entre qualquer dividido da maneira que você quiser entre qualquer alvo isso isso é muito errado tudo bem é 8 mas é instantâneo isso é muito errado cara eu acho pior quando ele fez 2 com a Renata lá é é então meus amigos ele não consegue olha não consegue nem fazer o Massacre do Gancho pra 4 cara no máximo conseguiria fazer pra 3 ali cara ele consegue pensar no Poseid é e aqui ele nem fez Jaffer e nem fez nada só passou enfim ele tirou as fontes dele azuis nossa true aí tá vendo tô falando cara difícil no momento que você tá com esses monte de terrenos ali é o Ash que concide é o que tem pra fazer hoje né Gold Span Dragon só vinha pra fechar essa partida mesmo que já estava fechada na mesa 8 de vida eu acho que ele tinha com 2 criaturas 4-4 vai pensar pro sideboard agora porque agora é aquilo né se perder essa partida acabou o sonho pro Simon o Jan Merkel é campeão então ele que vai estar na play agora tem que vir com aquela proposta de botar pressão pra cima do alemão né isso ele tem que aproveitar o fato dele estar na play então ele tem que garantir essa partida por causa disso não é só uma questão de ah não mas melhor de 3 ele tem que garantir uma coisa que está muito importante no Magic hoje em dia é você tem que garantir quando a sua posição está boa você não pode deixar esse tipo de situação escapar então ele tem que garantir o game de qualquer maneira digamos que ele tivesse começado por exemplo ele tinha que garantir porque ele estava na play então ele tinha que aproveitar essa vantagem mas ele sabe que a match é bem complicada que o Merkel está ainda arrumando o side dele os jogadores normalmente adaptam durante a série vendo o que o adversário está trazendo justamente porque eles sabem por que eles estão trazendo determinada carta eu trago mais remoção porque eu sei que ele vai fazer isso eu trago mais counter porque eu sei que ele vai fazer isso e aí conforme eles veem cartas de sideboard ou planos de sideboard eles já tentam adaptar lembrando eles já jogaram duas melhores de três então ele já tem informação suficiente para pensar um pouquinho as listas também são abertas os jogadores sabem como são os sides para ele se preparar bem o Nissem provavelmente ele não tem outro plano ele tem que agressivar e ponto mas o Ian Merkel pode pensar um pouquinho mais perfeito e está pensando bem mais já está levando quase todo o tempo para poder fazer esse sideboard eu vi que ele tinha o Memory Deluxe no deck tirou o Memory Deluxe pensou ali no Spell Piece mas vai manter e estamos vindo aqui para o segundo game dessa match final que pode significar a vitória do alemão Ian Merkel que entrou nesse top 8 em oitavo Luda olha eu ia falar oitavo lugar Rudá e aí travei a língua de repente pois é cara ele passou na bacia das Almans e está aí fazendo uma jornada do herói meu amigo esse Mulligan para 5 aqui na play que tristeza o pior não é isso o pior é que o Merkle vai passar de pé ali com uma remoção só aquele pung olha como vem nossa nossa é aquele que se não tivesse valendo o título já dava acho que com o Sid aí tipo assim Mulligan é 5 eu fiz minha primeira jogada o maluco já me deu uma remoção assim na 1 tá ligado não ah não cara é escocídio é isso não tá tá complicado e assim a mão do Simon é uma mão agressiva né então dentro disso tá no plano tem os negates e tal mas fica fica muito pra trás aqui e por exemplo não é uma mão que responde Renata por enquanto então é coisas podem acontecer com o Simon nisso sem se ele não ficar esperto por sinal eu fui falar da história de top 8 tem uma muito boa nesse top 8 eu não tô lembrando agora o nome do jogador é um jogador japonês ele classificou pro championship sem saber que ele estava jogando um classificatório ele jogou um torneio eu lembro disso teve um fim de semana que teve dois torneios independentes dando mil dólares de premiação cada ele jogou com o deck um deck de autoria dele no sábado e ganhou só porque tipo ele queria jogar um torneio e aí ele ficou sabendo que ele ganhou a vaga inclusive jogaram com a mesma lista dele no domingo e ganharam também e ele foi jogar o torneio sem grandes expectativas levou uma lista dele também que era um GW com splash pra vermelho um Naime de range o GW já meio que era conhecido com splash não era tanto mas beleza levou a lista dele fez top 8 ganhou a partida dele do top 8 está no mundial histórias que a gente tem no Magic é isso e não era um jogador conhecido ou era um jogador conhecido sim ele é conhecido no sentido de que a gente tem uma geração de jogadores japoneses nova e ele é dessa geração que é caras que começaram a jogar em 2020 2019 eles jogam muito tanto que esse cara ele tem 15 mil jogos de arena que? ah não o Simon por exemplo esse menino trabalha? não sei eu sei que um dos caras que tinha 12 mil ele é estudante meu Deus mas o Simon por exemplo ele joga bastante também o Simon tem 8 mil jogos perfeito no mesmo período de tempo caraca cara assim fazendo uma conta de padaria tá dois anos dá 730 dias aham 15 mil por 730 dá uma média vamos chutar vamos ver aqui quantos jogos esse cara fez por dia enquanto vai acontecer na partida a gente a gente coloca na informação aqui peraí é importante é saber quantos jogos esses caras jogam por dia e você aí de casa assistindo e pensando nossa vou começar a jogar o arena competitivamente para pegar o meu mítico e aí ir até um championship e ser campeão para ir até o mundial enquanto você tem que cuidar do seu filho de manhã trabalhar à tarde e à noite né dar atenção para a família e jogar no celular enquanto você está fazendo suas necessidades básicas meu amigo é até porque você é basicamente isso daí cara é uma média é que é mais que 15 mil então a gente pode dar uma arredondada 21 jogos por dia meu Deus 21 jogos por dia eu não cara eu jogo dois jogos e já estou querendo quebrar o meu computador cara que que é isso velho eles assinam o arena premium não é possível e olha aí quem vem para a mesa hein rinata mas vai na tentativa aí de de impedir né porque o jogo do saiba pelo amor de Deus virou o verdadeiro passageiro da agonia né e vem um negate aí para cima não tem mais recursos mas é tudo que ele precisa aqui cara vem uma rinata para a mesa com magma opus na volta um spell piece e um gold span dragon e mais um terreno para o simon cara eu não queria falar nada não não queria zicar o cara não mas é eu acho que o alemão botou a mão na taça aí não queria dar zica de caster é é porque não tem nem como né porque a gente está obviamente narrando uma partida aqui que já aconteceu né trazendo para vocês só o o entretenimento rapaziada mas assim olha aí né olha aí né cara e o Ian Merkel ele está jogando tão seguro velho tão seguro ele podia ter feito outras coisas e tal ele está super seguro no jogo ele faz esse dragão em vez de já ir para um magma opus para não cair num counter ele vai assim tranquilo fazendo a match o mais seguro ele com certeza acho que desde que ele matou a primeira luminar que ele está pensando como que eu perco esse jogo porque eu perco esse jogo ele não ganha esse jogo como que eu perco sim é porque ele está concentradíssimo ali sim compra mais um counter e aí agora tipo mano o que ele fizer agora enfim não vai fazer muita diferença para mim né e aí mais oito de dano para cima do Nielsen que novamente virou o passageiro da agonia ele você está cantando você está aproveitando o momento ele está ali provavelmente ensaiando para o Eurovision do ano que vem cara é isso ele vai aproveitar o momento dele de câmera já já ele ergue uma plaquinha ali vendo o Celta 2005 tá ligado se fosse brasileiro não duvidaria mas difícil comprar um Celta no Brasil de 2022 mas aqui lá ele está ele vai o Merkel ele não satisfeito que o Nielsen ele teve que moligar 5 né ele perdeu sua primeira criatura logo no segundo turno que ele fez ela ele não está querendo deixar o cara jogar sabe tipo na sua manutenção tem efeito tá então cara é isso eu jogo o meu jogo e no meu turno eu vou jogar o seu turno também então tipo assim é isso amigo você só vai sofrer comprando mais um terreno sai-me mandando um joia pra câmera tipo nice good game Magic's fan Magic's very fun e tá lá tá lá o que todo mundo já sabia mas a gente veio trazer aqui nossa que efeito horror pega aí esse efeito do mundo ah não eu não tinha visto ah não cara não cara por favor não sério Rudá comentários técnicos para esse efeito na câmera nesse momento eu gosto muito disso em formaturas ou em cruzeiros da terceira idade acho que fica muito bonito tá lá rapaziada Jean Merkel campeão aí do championship de nova capena cara é olha vamos lá eu não assisti essa final então estou assistindo aqui pela primeira vez então todas as minhas reações são legítimas pra vocês o Rudá assistiu mas ele veio pra realmente trazer informação eu cato muito bem é o que? não pô mas você veio pra trazer informação você pô foi fantástico assim é eu gosto muito de produzir esse tipo de conteúdo com você eu gosto muito de fazer esse tipo de coisa e eu espero que as pessoas gostam gostam de assistir se você está assistindo agora e gosta deixa o feedback aí que é importante pra gente por que rapaziada porque a gente traz a gente alinha as duas coisas que eu acho que são muito importantes pra esse tipo de transmissão que é a parte técnica de informação mas a parte do entretenimento a parte que assim você arranca uma risada talvez de uma pessoa que às vezes não está nem ali tão preocupada com o jogo em si ou às vezes só quer ver realmente o espetáculo eu acho que é um pouco disso né eu particularmente gosto muito e fiquei muito feliz é bom jogo hein melhor de três que foi 2x0 pro alemão na primeira 2x0 pro dinamarquês na segunda e 2x0 pro alemão na terceira né sim sim não os jogos foram bons assim por mais que seja pô quando a gente fala pô três melhor de três vai ser arrastado não foi pegado foi pegado foi uma final muito boa as últimas finais de championship assim teve polêmicas em vários eventos e tal mas no geral se a gente tentar ver os championships no geral assim são muito bons de ver os caras jogam pra caramba assim teve teve uns seres aí falando pô o nível caiu e tal é amigão aproveita o ambiente então né é o nível caiu aproveita mas é mas são bons turnês a do championship passado também foi muito boa então são bons jogos de assistir assim tecnicamente muito bons muito bom e é isso rapaziada seguinte novamente gostaram desse tipo de conteúdo querem que a gente traga mais conteúdo desse tipo é um recado importante né já adiantando aí o jabá que eu vou pedir pro Rudá fazer mas você tá fazendo análises de campeonatos históricos né vez ou outra você traz na sua tweet análises de finais assim de torneios antigos não é isso 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 é o comentando jogos clássicos eu faço toda quarta-feira na tweet e depois vai pro youtube e é tipo eu tento pegar seja jogos que foram marcantes e tem tipo mais de uma final de pro tour lá e são jogos antigos e até jogos mais novos e tal então por exemplo o último que eu pei é o do é o do o jogo do Arne contra o Javier que o Arne anula né o o Boi Diagonas e exila ele antes de conjurar de volta e tal etc é uma jogada que você tem que controlar a pilha bonitinho então é a ideia é isso principalmente e tem muito essa questão quando eu pego jogos mais antigos assim de falar como é que era na época e etc então quando a gente pega jogo tipo modern 2015 ah melhor teve Pratur Filadélfia que é modern 2011 assim era um formato completamente diferente então é mais isso é mais pela parte histórica eu gosto de narrar e sei lá eu queria um ônibus e fui meu próprio ônibus é isso eu vou deixar o link tanto do da Twitch pra galera acompanhar aí o teu trabalho lá quanto do Youtube pra galera assistir esses jogos narrados mas já vou deixar aqui pra galera que quiser assistir mais desse tipo de coisa deixar nos comentários quiser sugerir talvez aí a minha ideia é sempre trazer os próximos Pro Tours e Championships que a gente tenha o conteúdo a gente trazer essa narração esses comentários pra vocês mas se vocês quiserem ver alguma coisa mais antiga também né Rudá de repente o pessoal pode deixar aí como sugestão e aí vem nós dois aqui a gente faz esse bate bola aqui que vocês já já curtem fora isso outro jabá importante que eu tô fazendo questão de lembrar sempre a rapaziada apoia-se né rapaziada apoiar os produtores de conteúdo tanto eu quanto o Rudá a gente tem o projeto lá no apoia-se a galera que produz conteúdo na Twitch nos últimos meses tem sofrendo bastante aí pra conseguir mesmo mantendo o número de subs na Twitch tá diminuindo muito o valor que a gente tem recebido então tá ficando realmente difícil a gente não só tentar viver disso mas muitas vezes até investir no nosso próprio projeto né e esses programas de apoio são muito importantes então o programa do Rudá traz pra vocês principalmente pra quem quer ser mais competitivo aspirantes aí a jogar de uma forma mais mirando esses torneios grandes mirando ser um jogador melhor né lá tem tem guias tem auxílio tem de tudo lá né o Rudá é você que quer não quer ser mais um saquinho de gold da premiação você que é tem alguns problemas de autoestima e não tem dinheiro pra uma terapia ó você pode entrar lá no apoio realmente tem os guias tem tem os níveis lá né de apoio então tem alguns que tem aulas também tal que legal mas os guias são né o que mais sai no geral né então postar a lista comentar ali os detalhes sobre ela colocar as triques né pô faz tal jogada com tal situação tal etc e a parte do side e a ideia é isso é tentar ajudar a galera pra ir melhor nos torneios né principalmente voltando presidencial tem muito conteúdo do Pioneer lá pô legal legal eu sempre eu sempre deixo bastante upado e é isso aí é isso meu amigo muito obrigado pela participação por essa colaboração sempre né sempre tá aí disponível pra colaborações espero que possamos trazer mais colaborações em breve eu mesmo tô querendo entrar aí nesse mundo do Pioneer quem sabe a gente não traz umas gameplays físicas pra galera aqui em breve fica aí a sugestão e cara é isso brigadão aí pela moral rapaziada espero que vocês tenham curtido aí esse conteúdo não deixem aí de se expressar né pô curtiu deixa o likezão deixa os comentários se chegou aqui caiu pela primeira vez no canal não conhece nosso trabalho se inscreve aqui se inscreve lá no Rudar e a gente continua aí trazendo muito conteúdo pra vocês beleza ó beijo no coração de todo mundo tamo junto e até a próxima valeu tchau 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 tchau